Jogador caro me chamou de rapão Acho melhor você não me trombar na hack Quando o X1 a um V2 a um V4 No modo Deus é só capão Rapido demais e cê já se perdeu na movimentação Seu peco é deserto, arranco teu cabelo, não acerto o pulmão Ativo o estágio final do meu modo Deus e você fica no chão Toma um cabeça, um sharingan Way up, dia do Zetherback e já bota atirando É a tropa do R, só tem pitbull fora da coleira Tem samba no pé, tem bala no pente, sempre na teira Nós quer trocar é com o Watt Haters não me acertam um cabanho, descarregando a M&T Tudo no X1 no troca, nem na ranqueada, toma toma de rajadas Nada de fofoca, só tiro na cara, Rafa mete bala Tenta me matar, mas eu sou rápido demais, eu fiz até que eu faça mal Nada se tomou satisfatório, chorou muito, foi pro lobby, com uma toma de Balbal Tudo no X1 no troca, nem na ranqueada, toma de rajada Nada de fofoca, só tiro na cara, Rafa mete bala Tenta me matar, mas eu sou rápido demais, eu fiz até que eu faça mal Nada se tomou satisfatório, chorou muito, foi pro lobby, com uma toma de Balsam Tomou um café de um Sharingan, way up Gelo, cyberback e já bota atirando É a tropa do R, só tem pitbull fora da coleira Tem samba no pé, tem bala no pente, sempre na teira Nóis quer trocar é com o lobby Entretando acerto um cabanho descarregando a MT Acho melhor você não me trombar Tô no X1, V2, V4, mano No modo Deus é só capão Rapido demais e cê já se perdeu na movimentação Tomou Tomou